Olá a todos vocês. Bom, gente, eu fiz dois vídeos aí e eu fiz menção acerca de Jesus ter matado pessoas e também de Jesus ter tido um relacionamento. E eu, na verdade, eu traduzi, eu tenho em inglês, isso aqui é o meu programa BibleWork, tá? Então tá aqui a infância segundo Tomé, onde está o registro que Jesus causa aí a morte de algumas pessoas, causa alguns problemas. Tá aqui a bibliografia, tá? É o Novo Testamento Apócrifo. Ele foi traduzido, tá? Das fontes originais. É um livro de 1820, tá bom? Então tá aqui a bibliografia que vocês estão vendo aí. Então aqui tá tudo em inglês. Então eu fui e acabei traduzindo. Então eu traduzi os dois que eu utilizei e tá aqui. Eu já até selecionei aqui pra ficar mais fácil. Aqui o que acontece? Veja bem. Jesus tinha o costume muito de fazer pássaros de barro. E num dia de sábado, alguma pessoa indagou a atitude dele. Por que faz no shabat ou no sabate o que não é permitido? Jesus, batendo palmas, dirigiu-se às figurinhas, ordenando-lhes voai. Aí os passarinhos saíram voando. Aí Jesus não gostou da atitude do camarada. Vou até subir um pouco mais aqui. Olha o que que diz. Ante essa atitude, Jesus indignou-se e disse, malvado, ímpio e insensato. Será que as poças e as águas te estorvavam? Ficarás agora cego. Não, ficarás agora seco como uma árvore. Então Jesus amaldiçou o camarada sem que possas dar folhas nem raiz nem frutos. Imediatamente o rapaz tornou-se completamente seco. Isso aqui é uma atitude. Segunda atitude. Doutra feita, ele andava em meio ao povo e um rapaz que vinha correndo e esbarrou em suas costas. Irritado Jesus, disse-lhe, não prosseguirás teu caminho. Imediatamente o rapaz caiu morto. Isso é porque o cara esbarrou em Jesus. Isso lógico, quando ele era criança. Isso aqui é o evangelho de Tomé, da infância de Jesus. Então Tomé, estou com o evangelho de Tomé aqui. Aí vem assim, o pessoal indagando José. Com um filho como esse, de duas, uma, ou não podes viver com o povo, ou tens de acostumá-lo a abençoar e não amaldiçoar, pois causa a morte aos nossos filhos. Aí o povo foi indagar com José, pai de Jesus, acerca da atitude dele. Aí quando esse pessoal foi indagar com José, olha o que aconteceu. No mesmo instante, aqueles que haviam falado mal dele ficaram cegos. Então isso aqui é o evangelho de Tomé, que registra essa atitude de Jesus. Jesus matar, Jesus amaldiçoar. Bom, acerca de Jesus do relacionamento é o evangelho de Filipe. Diz isso aqui, o comentário. A Sofia, que é chamada de a estéreo, é a mão dos... aqui existe uma lacuna, tá? E a companheira do... aí subentende aqui, tá? Dentro do manuscrito, então vem o fragmentado e vem essa expressão. Maria Madalena, a que cria... Yeshua amava mais do que todos os discípulos e costumava beijá-la frequentemente em seus... fragmentar. Os demais, seriam os discípulos, eles disseram... Por que a amas mais do que a todos nós? O Salvador respondeu dizendo... Porque não os amo como a ela? Quando um cego e uma pessoa normal estão juntos na escuridão, não são diferentes um do outro? Um do outro, né? Quando chega a luz, então aquele que vê, verá a luz e o cego permanecerá na escuridão. Então existe isso aqui, esse é o comentário, onde que diz que Jesus amava Maria Madalena, beijava frequentemente. Isso tudo traduzido dentro dos originais. Só pra vocês saberem, depois eu vou fazer uma análise um pouco mais minuciosa do comentário em grego, para vocês verem o que existe. Então volta. Então Felipe, né? Nós temos o Evangelho de Felipe, que retrata esse relacionamento de Jesus. O Evangelho de Tomé, né? Que nós analisamos aqui esse de Tomé, que fala acerca da infância de Jesus. Então são dois livros que não fizeram parte do cano, tá? Então não tem só esses não, gente. Tem muitos outros livros, é isso que eu acabei colocando. Esses são livros que já circulavam como os outros livros, que foram canonizados. Então é isso que eu coloquei, essa questão da canonização humana. Então, lógico, os pais da igreja não iam canonizar, uma vez que a regra devia ter sido um apóstolo. Então se você tem Tomé e tem Felipe, que ambos estavam ali e Tomé foi um apóstolo, então por que não canonizar? Então essa é a questão que todo mundo pediu. Então está aí o conteúdo. Veja bem, cada um julgue a forma que quiser julgar. Eu só estou expondo aquilo que as pessoas pediram, tá bom? Então muito obrigado a todos vocês. Até a próxima e tchau, tchau.